Pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre o início pra valer da campanha eleitoral. Hoje é oficial, né? Os candidatos podem pedir voto, podem começar a fazer suas propagandas eleitorais. E neste vídeo eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Ciro Gomes lá no Roda Viva, e entre outros assuntos, né? Vou falar sobre as tais agências checadoras de fatos. Mas antes eu peço a você que observe se você já está inscrito neste canal. Se você não tiver, dá uma força aí, se inscreva, deixa o seu like quando você assistir o vídeo. Isso contribui muito para o nosso canal, porque nós vemos que os canais de direita vêm sendo perseguidos cada vez mais. E nós vemos a perda de engajamento que a gente está tendo, é uma coisa absurda. Dias atrás eu estava vendo até o Igor lá do Flow Podcast reclamando que o vídeo dele lá, com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, estava sendo meio que camuflado, né? Escondido pelo YouTube, pelas plataformas, né? E estava difícil da gente achar a entrevista para assistir. Mesmo assim, nós vimos lá que bombou, teve, sei lá, cerca de 15 milhões de visualizações só no YouTube. Então, eu peço a vocês que observem aí e dê essa força aí para o canal. Vamos começar falando, então, sobre as tais pesquisas eleitorais. Ontem nós tivemos uma pesquisa do IPEC, lembrando que o IPEC é o antigo IBOPE. O IBOPE, ele fechou as portas justamente porque ele vinha fazendo ali umas práticas não muito, digamos assim, legais, né? E aí ele abriu agora com um novo nome, chamado IPEC. E o IPEC diz o seguinte, pesquisa presidencial, Lula tem 44% e Bolsonaro 32%. E segundo ainda o IPEC, no segundo turno, o ex-presidiário venceria por 51%, 51% é o número que o presidiário, inclusive, gosta, né? E venceria por 51% a 35% o presidente Bolsonaro. E nós temos que acreditar numa baboseira como essa, né? Só lembrando que essa pesquisa do IPEC, ela foi encomendada pela Globo, pela Rede Globo. Mas eu vou trazer aqui para vocês um petista, para dizer o que ele acha sobre as tais pesquisas eleitorais. O senador, eu falo senador, governador, dá para intitular de qualquer maneira. Nós estamos observando agora nas pesquisas que estão apontando, pelo menos o que se passa por aí, que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão, você é experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa. Carne compra no açougue, peixe na peixaria. Bom, você viu o que o Roberto Requião, candidato ao governo do Paraná, disse sobre as tais pesquisas, né? Não sou eu que estou falando, né? É o Roberto Requião, do PT, que disse que as pesquisas são compradas lá nos institutos de pesquisa, né? Então, eu não sei se a Globo comprou ou não, só sei que está aí o resultado e acredite quem quiser, né? Porque nós estamos vendo na rua um cenário totalmente diferente do que está acontecendo aí, né? Bom, e para começar, antes de eu falar sobre o Ciro Gomes, eu quero mostrar aqui para vocês esta matéria aqui, ó. Poder 360. Europa atinge nível histórico de queimadas em 2022. Desde janeiro foram quase 700 mil hectares queimados, né? Número recorde desde o início da contabilização dos dados. Nós temos aqui a matéria, não vou nem ler. Eu só trouxe para vocês aqui essa matéria para fazer uma pergunta, né? Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Esses dois aí, quando eles viram fumacinha de cigarro saindo lá no meio da floresta amazônica, eles já saem gritando que é incêndio, né? E que o Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Cadê eles? Já foram lá tentar apagar o incêndio lá na Europa? Será que o Leonardo DiCaprio também já fez críticas aos incêndios florestais lá na Califórnia? Não, a gente não vê eles fazendo nada disso. O problema é só aqui a Amazônia e principalmente agora, né? Quando está o presidente Bolsonaro no poder. Porque quando eram outros presidentes nós tínhamos mais queimadas ainda e eles não falavam nada, né? Apesar que a Greta Thunberg acho que nem tinha nascido quando o PT estava no poder. Talvez ela está desinformada, ela não saiba o que acontecia por aqui antes. A Greta Thunberg só ficou sabendo do Brasil, que o Brasil existe agora. Ela descobriu o Brasil, né? Agora em 2000 e... a partir de 2019, né? Mas enfim, vamos falar sobre o Ciro Gomes no Roda Viva. E o Ciro Gomes, ele foi lá e falou um monte de barbaridades. Vamos ver aqui o que que disse o Ciro Gomes em relação à liberação, à flexibilização para você poder comprar uma arma para você exercer a sua defesa. Vamos ver o que diz o Ciro Gomes. Há essa legislação de franqueamento do uso, do porte e da posse de armas que o Bolsonaro aprovou por meio de decretos? Será o oposto. Mas o senhor vai revogar ou... Vou revogar tudo. Tudo. Arma na rua vai ser só exclusividade da polícia. Inclusive nas áreas rurais. É, o Ciro Gomes falou, esqueceu de falar, né? Que se ele fosse eleito, armas nas ruas seria exclusividade da polícia e dos bandidos, né? Porque ele não falou em desarmar bandidos, né? Ele tá falando em desarmar o cidadão que tem hoje o direito de comprar uma arma. Raramente, raramente um cidadão, ele consegue o porte de arma para ele portar nas ruas. Geralmente ele tem o direito de comprar essa arma para ele manter na sua residência, na sua propriedade rural. Ele não tem o direito ao porte. É muito raro isso acontecer. Não, na área rural, dentro do domicílio, eu considero razoável, porque ali não tem um 190 para você ligar. Então, o exercício da autodefesa, infelizmente, é um imperativo das populações isoladas em base rural. Eu fui convencido disso. Mas na rua, no ambiente urbano, arma só com a gente da lei. São esses caques, colecionadores, caçadores... Andou na rua vai ser apreendido. Se ele quiser ir para o clube de tiro, ir a um colecionador, etc, etc, vai desmontada, aí tudo bem. Ou seja, o caque, se ele tiver ali a sua arma e quiser ir para o clube de tiro, ele tem que desmontar a arma e levá-la desmontada. Hoje nós já temos a legislação, que é bem rígida nesse sentido. Ela não permite que você leve essa arma para onde você quiser, o caque, né? Se ele estiver indo para o clube de tiro, ele tem que ter ali uma autorização para ele se deslocar. Isso é o clube de tiro. Então, o Ciro Gomes, ele quer que a arma seja desmontada. Pelo menos ele não está falando que vai tomar a arma dos caques, né? Igual o ex-presidiário disse. Agora eu quero mostrar para vocês um outro absurdo que o Ciro Gomes disse. E eu não vi nenhum checador de fato. Vim aqui dizer que isso aqui é uma fake news. Todo mundo acha que ele vai ser preso? Ele tem repetido que ele vai ser preso? Que os filhos dele não vão ser presos? O senhor acha que ele vai ser preso? Vai. Vai ser preso. Porque é um criminoso. Por quais crimes? Da pandemia ou... Da pandemia especialmente. Mas repara aqui. Vamos lá. Para a gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Aqui morreram 11% da população do mundo. Isso não é uma fake news, né? A Vera Magalhães, ela já faz a pergunta ali, a jornalista, né? A jornalista, se é que se pode dizer que essa mulher é jornalista. Ela já vem perguntando se o Bolsonaro vai ser preso. E aí vem o Ciro Gomes dizer que o Bolsonaro tem que ser preso. Ele e os filhos tem que ser presos porque ele matou as pessoas. Ele matou as pessoas. Quer dizer que na Argentina, onde também teve um monte de gente morta, aliás, todo mundo, né? Todos esses governantes terão que ir para a cadeia? Se for olhar pelo que diz o Ciro Gomes, né? Provavelmente sim, né? Todo mundo tem que ir para a cadeia. Vamos ver o que mais diz aqui o Ciro. Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira. Botou o Brasil no fim da fila da... Olha só o que diz o Ciro Gomes. Superfaturamento, roubalheira. Aonde que ele prova isso? Cadê os checadores de fato? Botou o país no fim da fila para adquirir vacina. Sendo que o Brasil foi um dos primeiros que começaram... Dos primeiros que não produzem vacina, né? Porque o Brasil não tinha produção de vacinas. E foi um dos primeiros países a começar a vacinação. Como assim que o presidente fez roubalheira, fez superfaturamento? Tentaram colocar aquela coisa na Covaxin lá como se foi um ato de corrupção. Que um cabo da PM ia receber um dólar por dose de vacina e seriam quatro milhões de doses que seriam compradas. E aí não teve um real. Não teve um real nesse ato de corrupção. Nenhum. Mas para eles foi um ato de corrupção. E o Ciro Gomes agora vem dizer que teve roubalheira na compra de vacinas e teve superfaturamento. Será que ele vai falar do consórcio do Nordeste? Não. Ele não falou do consórcio do Nordeste. Ele não falou do Gabas comandando lá o consórcio do Nordeste. E ele é lá do Nordeste. É do Ceará. Por que ele não criticou o consórcio do Nordeste? Lá sim teve roubalheira. Lá sim teve compra de respiradores que não foram nem entregues. 50 milhões de reais que foi para o ralo sem ter um respirador entregue. Por que o Ciro Gomes não falou sobre essa roubalheira? Essa sim comprovada. Mas que a CPI, a tal da CPI lá do Randolph Saltitante não quis investigar. Eu fui lá na página da agência, agência Aos Fatos, né? Aos Fatos, que é um dos checadores de fatos. Para ver o que eles falaram sobre o Ciro Gomes lá no Roda Viva. E eles disseram o seguinte aqui. No Roda Viva, Ciro Gomes erra sobre endividamento de estados e acesso à internet. Então, eles fizeram algumas checagens aqui. O número 1. É falso que a maioria da população brasileira não tem acesso à internet. Ciro Gomes falou. Esse absurdo, né? Ciro Gomes falou isso. Ciro Gomes erra ao dizer que 23 das 27 unidades federativas estão quebradas. Lógico que não estão, né? Porque o governo federal, durante a pandemia, mandou bilhões para os estados. Então, eles realmente não estão quebrados. Isso é falso. É falso que o IPTU arrecadado em um mês pela Prefeitura de São Paulo equivale a um ano de arrecadação do Imposto Territorial Rural. E ele foi fazendo aqui algumas checagens. Mas eu olhei tudo aqui, ó. Eu olhei todas as checagens que eles fizeram aqui. E eles, em momento algum, disseram que o Ciro Gomes falou uma mentira, uma fake news, quando disse que o presidente Jair Bolsonaro é responsável pelos óbitos das pessoas em decorrência do vírus Xing Ling e que deveria ir para a cadeia porque é um bandido. Ou seja, essas agências checadoras de fatos, elas realmente concordam com o que o Ciro Gomes disse nesse ponto, né? O que eu não vi as agências checadoras de fatos fazendo foi checar essa mentira que a agência Lupa disse dias atrás. Dizendo aqui que, dando a entender que a inflação brasileira está maior do que a Argentina. Comparando então os 12 meses, os 12 meses da inflação brasileira com um mês da inflação da Argentina. E no final aqui dizendo que o índice é 36 maior do que o argentino. Isso aqui é uma fake news. É no mínimo uma manipulação. No mínimo. E eu não vi ninguém das outras agências checadoras de fatos checando essa mentira aqui. Eles não fazem isso, né? Eles são tudo da mesma turma, né? Eu estava olhando lá na página da agência aos fatos, lá no Twitter. Todas as checagens que você vê ali é dizendo que o presidente Bolsonaro mentiu, que é falso o que o presidente Bolsonaro disse. E falando que tudo o que o Lula fala ali é verdadeiro. Tudo o que o Lula fala é verdadeiro. É uma coisinha ou outra, uma baboseira ou outra que o Lula fala, que eles falam que é enganoso, que é falso. Uma baboseira ou outra. Mas, no geral, tudo o que o presidente fala é mentira. E tudo o que o ex-presidiário fala é verdade. Uma coisa abjeta também que eu não vi as tais agências de checagem de fato fazer a checagem. Foi no sábado, quando o ex-presidiário fez a live lá com o Janones. Que ele disse que o presidente vai acabar com o Auxílio Brasil. E disse que era oficial isso. Eu não vi nenhuma agência de checagem de fato checando, falando que isso é mentira, que isso é fake news. O TSE também não se manifestou, ninguém. Agora, quando o presidente fala, aí já todo mundo checa, todo mundo dá prazo pra ele se explicar. Todo mundo vai, o pessoal do STF, do TSE já abre um inquérito pra investigar. Mas, quando é o outro lado, aí pode tudo. Imagina vocês como que vai ser essa campanha, esses 40 e poucos dias de campanha aí. Isso vai ser de uma surdidez, vai sair cada coisa aí. Vai sair cada denúncia. Não que eu saiba de alguma coisa, mas é fácil da gente perceber o que vai acontecer. Eles vão a todo momento, principalmente na última semana da campanha eleitoral, né? Nas vésperas das eleições. Imagina o que essa gente vai fazer. Imagina o que esse pessoal da extrema esquerda vai fazer quando estiver desesperados, vendo que vão perder as eleições. E vocês acham que o TSE vai punir alguém da esquerda? Não vai. Agora, se o outro lado, o lado da direita, o lado que apoia o presidente Bolsonaro falar qualquer coisa que desagrara o TSE, se eu falar que não confio nas urnas eletrônicas, então, meu Deus do céu, eu posso ir preso. O Alexandre de Moraes já disse que quem fizer tumulto, quem tumulto as eleições vai ser preso em flagrante. Então, se eu for votar lá e der algum problema no meu voto, se não aparecer o candidato que eu estou votando ali na urna, é melhor eu ficar quietinho e terminar meu voto e ir embora. Porque se eu chamar lá um mesário e fazer um tumulto ali, segundo o Alexandre de Moraes, isso aí é tumulto, né? Se reclamar. Então, eu estarei correndo o risco de ser preso. Porque o Alexandre de Moraes disse que não é para tumultuar as eleições. E ele sabe muito bem quem que faz tumulto e quem que age de forma pacífica. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer até as vésperas das eleições. Mas a perspectiva que a gente vê aí é que eles vão fazer de tudo. Vão cometer tudo que é tipo de irregularidade e o TSE vai estar de olhos fechados enquanto eles fazem isso. Então, meus amigos, eu peço a vocês, novamente, que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.